Um fato diferente foi flagrado por militares da cidade de Mantena. O caso chamou a atenção por se tratar de um teleentrega de drogas. O serviço de delivery foi informado por meio do Disque Denúncia. Quem está em casa vai pensar que é só o militar à paisana ligar e armar o pulão. Não é não. O patrulhamento acompanhou a distância e a abordagem foi no momento em que o vendedor de drogas parou a motocicleta e entregou o entorpecente para um usuário. A PM apreendeu as buchas de maconha e dinheiro. No local de trabalho do suspeito, uma barbearia. Outras porções, totalizando nove volumes, uma balança, celular e dinheiro foram recolhidos. A moto usada no crime foi apreendida e encaminhada a um pátio credenciado do Detran.